E devido a esses recentes acontecimentos na cidade, a população fica um pouco apreensiva. Por isso, a repórter Bianca Chabudé foi conversar com o comandante do 11º Batalhão. Olá a todos que acompanham o Zoom TV Jornal, eu estou aqui com o comandante, o coronel Paulo Roberto, do 11º Batalhão de Nova Friburgo, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre esses acontecimentos nos últimos dias, últimos meses aqui na cidade. Comandante, primeiramente, muito obrigada por nos receber aqui no batalhão. E em relação a ontem, tivemos uma troca de tiro, tivemos uma pessoa baleada, a polícia também entrou e foi recebida a tiros. Como é que está essa situação aqui em Friburgo? Bem, agradecendo a oportunidade até para poder falar para a população, a gente tem observado aqui que imaginais têm se humizeado nas diversas comunidades aqui da região. Então a Polícia Militar não pode se furtar de fazer suas operações. Então a população tem visto atualmente mais incidências de ocorrências desse tipo, porque a gente está atuando. E vai continuar atuando. Ou a gente faz isso, ou os imaginais vão achar que isso aqui é quintal da casa deles e não é assim que funciona. Tivemos também uma ocorrência recente aqui pertinho do batalhão, ali em frente ao Ministério Público. Um homem passou, atirou contra um veículo. Vocês já têm uma linha de suspeitos? Já há investigação também na Delegacia Civil? Sim, a Polícia Civil está investigando. A gente, com a nossa rede de informações, tem passado várias informações também para a Polícia Civil. A gente trabalha em conjunto. O doutor Henrique é o titular, trabalha sempre em conjunto conosco aqui. Já tem uma linha de investigação, sim. Está crivo, como eu falei, da Polícia Civil. Mas algumas informações nós já temos aqui traçadas. O elemento não morreu. Ele foi baleado, foi socorrido. Inclusive está ainda no hospital, mas sob custódia da Polícia Militar, porque ele é a principal fonte de informação do que realmente aconteceu. E trabalhando no dia a dia para tentar fazer o melhor pela população. Voltando em relação a ontem, acontecimentos como esse têm sido mais frequentes. O senhor mesmo falou que é até por conta de uma operação maior da polícia nesses bairros. O Friburguense acaba ficando meio assustado com isso. Mas, de certa forma, também é uma segurança passada para eles realmente entrar nas comunidades para prevenir que isso não seja pior no futuro. Exatamente. Então, essa maior incidência demonstra que a Polícia Militar está atuando. Porque é muito fácil para um comandante se omitir. Não vai ter problema, não vai ter troca de tiros. Enquanto isso, os vagabundos vão se armar cada vez mais e daqui a pouco estão submetendo a população aos mais diversos tipos de delitos. Então, a gente está trabalhando para defender, inclusive, a população que mora nessas regiões. E se há troca de tiros é porque eles estão lá dentro. Então, a gente tem que atuar e impedir que isso aqui vire um bang-bang. Como já falei, não era algo frequente. Então, as pessoas ficam assustadas até pelos horários que isso tem acontecido. Oito horas da noite, às vezes à tarde, como foi o caso no Alto do Floresta. Então, quais são as orientações da polícia em relação a isso para os moradores? Bom, nós temos mapeado exatamente os melhores horários para que isso aconteça. A gente tem tomado todas as precauções possíveis para que não tenha um cidadão de bem baleado. A localização dos marginais está sendo bem plotada, como nós falamos. A gente levanta todas as informações para que a operação se inicie dentro da melhor forma de segurança possível. Os moradores, o que eu peço a eles é quando virem a polícia militar adentrando as comunidades, procurem se resguardar, procurem não ficar com seus filhos na rua e deixem que o trabalho... Quem vai ficar na pista, em regra, não é um morador de bem. E aí o confronto vai acontecer porque os marginais querem que assim seja. Se entregassem suas armas, não aconteceria. Isso também é consequência de muitos bandidos, suspeitos, vindo do Rio de Janeiro para a cidade, né? Sim, temos vários elementos presos que nós identificamos que são de comunidades exatamente do Rio de Janeiro e que provavelmente querem colocar um braço aqui na cidade de Friburgo. E a gente trabalha para isso não acontecer. Então essas armas, essas drogas, muitas vezes vindo realmente da capital. Sim, de 10 meses para cá foram apreendidas mais de 100 armas, quase 200 armas. Ou seja, se a polícia militar não tivesse trabalhado nesse afinco, nós hoje teríamos provavelmente muitas pessoas submetidas à ação dos meliantes. Comandante, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui conosco. Eu volto com você.